Bom pessoal, o pessoal que não conheceu o Japa Light, é aqui ó Ali tá o Marcos Olá, bom dia É o dono do restaurante, ele tá convidando vocês aí ó Aqui a partir de amanhã à noite, né? Amanhã à noite já pode vir aqui, ok? Tem esse ambiente aqui super agradável Aqui fica as mesas, né? E olha essa área comum aqui ó Então o pessoal vem aqui, bate uma bolinha Depois vem aqui comer uma comida japonesa Um espaço bem show de bola, bem legal mesmo Olha só isso aqui Tem a quadra